Olá, sou a Maria Livrão. Adoro aventuras e descobertas. Gosto de pesquisar sobre coisas e depois anotar no meu livro. Agora mesmo eu vi algo curioso. Os meninos saíram da biblioteca super felizes. Parece que eles estavam fazendo um atal de pesquisa. O que será uma pesquisa? Maria Livrão é um personagem que foi criado no mestrado em ciência da informação da Universidade Federal de Sergipe. E ela foi trazida como uma proposta para o ensino fundamental, que de uma forma lúdica, criativa, a gente pudesse passar para as crianças como se faz uma pesquisa escolar, qual é o processo de uma pesquisa. Sair um pouco daquele copiar e colar e trazer para as crianças esse assunto, essa temática da pesquisa escolar, mas de uma forma criativa, de uma forma lúdica, que eles pudessem entender. E o bibliotecário e o professor entram nesse jogo como mediadores. Esse jogo foi desenvolvido em parceria com o departamento de computação, com a professora Kenya Koddel, com uma equipe de alunos de graduação da computação, que nos ajudaram a estruturar essa ferramenta. O jogo pode ser aplicado com o professor e o bibliotecário, mediador ou um ou outro, em qualquer ambiente da escola, certo? Ele é em uma plataforma livre, então você acessa o jogo para poder eles entenderem essa questão da pesquisa escolar antes de uma temática, por exemplo, o professor vai fazer uma feira de ciências. Então a gente tem lá uma suposta tema para eles pesquisarem. Então como é que eu vou fazer essa pesquisa? Não é só ir no computador e abrir lá qualquer site que você abrir e pesquisar. Não, eles têm que saber como é que funciona esse processo de pesquisa. As contribuições desse jogo para o processo de ensino-apredisagem dizem respeito à formação do pesquisador juvenil, para que ele tenha um olhar crítico em relação ao uso das fontes de informação na internet. Saber que não é qualquer informação que ele pode, qualquer fonte que é confiável, respeitar os direitos autorais, elaborar ideias. Então não é apenas um copia e cola da internet. Então existem várias habilidades aí durante o jogo que são trabalhadas com as crianças que constituem habilidades de busca e uso da informação, que constituem a principal contribuição do jogo. A motivação do jogo, do desenvolvimento desse jogo, foi uma necessidade que eu encontrei dentro da biblioteca escolar, que eu já trabalho há mais de 10 anos. Então as crianças não sabem fazer pesquisa escolar. Então assim, foi uma necessidade e dessa necessidade foi a proposta que eu levei para o mestrado. O bibliotecário, ele é um mediador, ele está ali para orientar a criança. Então em cada fase ele vai desenvolver ali as atividades, as ideias principais daquela fase. Então ele é o profissional que tem uma capacitação durante o curso para fazer essa orientação, para que o aluno passe por todas as etapas da pesquisa, uma série de elementos que vão ser trabalhados, e chegue ao final entendendo que a pesquisa é um processo, não apenas um produto final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.